E aí, gente? E aí, Gaúcha? E aí, meus amores? Tu chegou agora do sul do país, que eu tô sabendo. Cheguei agora do sul, já vim maquiando de novo, já subi no palco do Carnoal. Eu tô aqui até meio tonta aqui, mas cheguei. Você tocou em Shangri-La? Sim, tava no Planeta Atlântida, foi incrível. Deve ser muito louco pra você, Gaúcha, que é tocar naquela área tua, né? Foi, é muito doido, né? Deve ser manejado diferente, né? É, é diferente. Eu até cantei uma música nativista de lá, assim, gauchesca. Foi bem especial, foi bem legal, óbvio. Mas tá aqui em São Paulo também é muito especial. Ah, claro. Cantar, né, pro meu público. Acho que o meu público é... Ai, eu gosto deles em todo canto. Mas, obviamente, era um sonho, assim, que como Gaúcha, né? O Planeta Atlântida, você cresce. Peraí, você não tinha tocado no Planeta Atlântida ainda? Tinha, tinha já, mas eu não tinha cantado no palco Planeta. Eu tinha cantado no palco menor. Entendi. Aí, agora foi a primeira vez no palco grandão. Você emocionou um pouco antes, assim, ou muito antes? Cara, não, eu fiquei feliz, assim. Eu falei, tipo, pô, é sobre isso, assim, sabe? Eu fiquei feliz. E é isso, acho que eu curti muito em casa, né? Tudo tranquilidade, vai. Eu sou neto de gaúcho, tá? Ah, é? E como um neto de gaúcho que tem no sangue também, eu me pergunto. Tem um chimarrãozinho que tu arrasta aqui pro camarim? Cara, eu gosto de um chimarrão. Pra caramba, até demais. Mas bota um energético junto? Eu intercalo, intercalo. Eu vou intercalando, mas eu gosto muito de um chimarrãozinho. É bom, né, gente? É bom demais, é bom demais. Agora, vamos à verdade? Eu ia falar isso agora. Você que tá em casa, e aí às vezes vê uma coreografia da Luísa e fala assim, caramba, eu não vou conseguir fazer. Saiba, minha amiga, que ela faz, mas ela tá um pouco cansadinha. Depois de Senta a Dona, a Luísa vai lançar um novo hit chamado Cansa a Dona. Quero saber de você. Olha que maneira a bota dela. Eu não tenho condição, mas as minhas pernas não... Por isso eu lancei depois Mamacita. Aqui, ó. Só que é Mamacita. Não, mas é a verdade. Ela falou pra gente antes de começar a entrevista. Minhas pernas se acabaram hoje. Não, sério. Porque você treinou antes de ontem. Tu é louca. Eu inventei de tomar um pré-treino. Virei de... Do nada, virei o Hulk. Achei que podia fazer tudo. Virou Graciane Barbosa. Não, do dia pra noite, Graciane Barbosa. E achando, não. Porque eu sou forte, eu faço show, minha perna não aguenta. Você tá agora... Cara, no outro dia, ontem... A menina sua tá agora precisando... Cara, a dor... Você não tá entendendo. Eu fazendo show e fingindo que nada. Ai, meu cabelo. E fingindo que assim, tranquilidade... Eu juro, eu não consigo andar. Eu tô assim, ó. Pra chegar até aqui o estúdio, eu fiz assim, ó. Não, eu cheguei aqui... As cadeiras. Eu tô com as pernas estouradas. Mas é legal, na hora a adrenalina do show dá uma ajudada. Claro. Mas daí a gente... Mas daí sai do show assim, ó. É, com certeza. Você tem aquele massagista, aquele japonês que te quebra e faz um chiatsu. Você é dessa? Eu amo uma massagem, viu? É aí, ó. Quer me conquistar? Faça massagem. Recado dado, senhoras e senhores. Então, galera. Ela já doa massagem. Amor, um ano... Que é a questão de necessidade mesmo, entendeu? É lógico. Não é pro outro lado, um lado mais, entendeu? Maldoso. É a gente tipo assim, por favor, me ajuda. É, me monta de novo. Pelo amor de Deus. É. Você teve um ano incrível. Sim. Teve um ano incrível, né? A gente tava falando da música, de tudo que você fez. A da NBA foi incrível. Que louco. Da NBA? A da NBA. Eu aqui não tô sabendo, não. Tô trazendo. Tá confundindo a NBA com outras gigantes. Exatamente. A gente quer falar da... A Cláudia. A Cláudia foi na NBA, não foi isso? Poxa, é massa, né? Eu ia falar de todo o seu trabalho com... Que você vem performando. Sim. Eu te entrevistei na Rádio Globo, sei lá, há uns 4, 5, 6 anos atrás. Nossa, sim, eu lembro. É. É uma curva muito louca de tudo que tá acontecendo na sua vida. É foda, né? É foda. Pode falar palavrão? Pode. Claro. Haja cabeça, haja corpo. Haja célebro. Haja célebro. E eu acho engraçado a Luísa que de repente do nada no Twitter manda assim, ah, toma no cu, ela faz assim. Cara, eu sou bem sincera, mas hoje em dia o povo, assim, o povo, a minha galera tá me brecando, falando assim, Luísa, você pode, por favor, ser um pouco mais reservada na sua vida. Daí eu tô mais reservada. Mas eu sou bem sincera. Só que, cara, 2022, eu confesso, foi um ano, pra minha cabeça, foi muito difícil. Porque também o sucesso, ele te traz muita pressão, né, cara? Foi um, talvez, o maior sucesso, assim, que eu tive. E aí eu experimentei um outro lugar de saúde mental, assim, que não era de problema, né? Era de tá tudo tão, tão, tão bom que passava, virava, tipo, meio que o sonho era tão grande que virava um pesadelo, assim. Mas, cara, 2023 me adaptei. Você adaptou? Tô, assim, tranquilaça. Mas 2022 foi um ano, pra minha cabeça, difícil. Foi muito doido. Mas agora eu tô tranquila. E o povo, assim, chega pra mim até hoje e fala, tá melhor, você tá melhor. E eu aqui, ó, tô bem. Porque já passou, né? A galera tá, mas eu me cuido muito, né? Então eu já tô de boa, a galera, você tá bem, Lu? Olhando assim, querendo que eu esteja mal, né? E eu tô, tá tudo bem. Mas é porque eu falo demais no Twitter, aí depois eu não falo que eu tô bem, né? Sim, sim. Eu tô mal, aí eu falo que eu tô mal. Aí eu tô bem, eu não falo nada, eu fico quieta. Aí o povo acha que eu... Enfim, obrigada pela preocupação. É isso. Não levem os tweets da Luísa, gente, pro coração. Pelo amor de Deus. Ela aposta, mas depois ela melhora, tá tudo certo. Não, é uma vida normal, ser humano normal. E eu, assim, pra falar, eu adoro dar uma falada, conversar. Tô aqui batendo um papo. Tô saindo até, acho que até saí da pauta, né? Maravilhoso. Temos um game pra ela, quando sei onde... Temos um game, temos um game. Tá aí com você? Eu quero só saber uma coisa. Temos uma brincadeirinha que a gente planejou pra você também. Não vai ficar só no papo aqui, pensando exatamente. Eu gosto de joguinho, vai. Então joguinhos com o Luísa Afonso a partir de agora. Não, agora eu vou falar também. Jogos vorazes da transmissão do CarnoWall. Gostar de joguinho, não. Porque tem vídeo de Luísa que viralizou. Extremamente competitiva. Uma dedanha com ela. É assim... Você mata uma pessoa. É coisa de maluco. Eu sou capaz de loucuras. Exatamente. Calma. Só tem você agora aqui. Tá tudo bem. Mas eu tenho algo mesmo. A minha pior competidora, a maior adversária sou eu mesma. Aí o coro come. Vai lá. Porque eu não tenho piedade. Então vamos ao game realizações aqui no CarnoWall. Quem sou eu? Quem sou eu? A gente vai te dar três dicas pra você descobrir. Eu não sei. Quem são os artistas? Ah, tá. Se for eu, eu não tô sabendo ainda. Luísa por Luísa. Bem tranquila. Tá, respira. Não tem tempo. Ai, tô nervosa, vai. Calma, vamos lá. Quem sou eu? Primeira dica. Já participei de um grupo infantil. Porra, mas aí tu me fala. Não, não. Calma, vou te dar mais um. Na Escina ZL de São Paulo. Ah, Glória Groove? Perfeita. Glória Groove! É! Glória Luísa Souza! Lady Leste! Bora, né? Aqui bate nos peitos da mamãe. Vocês estão muito lindas no palco. Vocês duas arrasaram. Ah, obrigada, amor. Aliquece, volta sempre. Meu nome é Cristina. Já fui jurada de Rielic. Cláudia Linha é bagunceira? Amor, você é muito boa nisso. Você já acertou. Ela acertou? Acertou a Cláudia Linha. Calma, calma. Tem um outro game pra ela ou já acabou? Tem outro? Não, ainda tem duas perguntas. Mais duas perguntas. São oito perguntas. Sou de câncer. Tenho fit com o Pablo Vittar. Não, calma. Ah, sou de câncer? É, ó. É outra dica. Sou de câncer de ursinho. Calma. Vamos, respira comigo, Lu. Vem, ó. Ela quer ir embora. Ela tá atrapalhando ela. Tem o fit com a Pablo Vittar de ursinho. Ah, sou eu! Gente, estamos ligando naquela fase da transmissão que nada mais poderá ser previsto, ok? Vai, vai. Vai. Desculpa. Caralho, nem passou pela minha cabeça que era eu. Porra, vacilo. Vai, vai. Sou carioca. Todo mundo chama meu nome. Todo mundo... Propeito Sampaio. Chama meu nome. Gente, não é possível. Ela tem alguém proprietário do UOL da família dela. Não é possível. Ela recebeu sua ficha antes do show. Que incrível. Não, gente. É só pensar que vocês botaram os artistas do Carnaval e daí eu só pensei no line-up. Maravilhoso. Amor, obrigado. Não vou tomar mais seu tempo. Eu sei que você quer descansar. Sabadão acabou por hoje. Vai ter massagem? Vamos ver. Vamos ver se vai ter massagem. Estamos aí na luta, né, galera? Vai estar no Carnaval? Você vai tocar no Carnaval? Vou pra caramba. Vai ter meu... Eu posso divulgar meu bloco? Claro. Se eu não puder, eu vou igual. Galera, dia 12, meu bloco em São Paulo. Vai todo mundo. Obrigada. Acho que é uma hora em alguma rua que eu não sei o nome agora. Vai tocar alguém? Alguém vai pra cima do palco com você. Muita participação. Me dá três. Me dá sete participações. Não, eu te dou uma que já foi divulgada. A Vivi, que nunca cantou ao vivo. Vai ser a primeira vez dela. Ela é maravilhosa. Uma artista que tá aí começando. E a Vivi vai cantar Playground. Os internautas estão muito por dentro. Ah, sim. Sei, sei, sei. Ah, que fez mó sucesso. Aham. É. Menina, arrasou. E aí várias outras participações maravilhosas. E a pergunta final de Marília e Gabriela. Luísa por Luísa. Ah. Só isso. Eu não sei. Eu vou lá saber, gente. Pronto, eu não sei. Pronto, resolviu. Fechou a entrevista. Passa a mínima ideia. Mínima. Muito obrigado pela participação, Luísa Sonsa. Você é maravilhosa. Muito obrigada, meu amor. Dá beijo e vai embora. Vai descansar. Um beijo. Nossa, é demais. Salva de palmas, Luísa Sonsa. E a gente segue com o nosso canal. E é isso. Valeu, gente. Um beijo, um beijo, um beijo, galerinha. Tchau. Eu vou levar o microfone?